É o amor, foi a turma e o azul, na lenteira do brilho, já que o dia nasce, ele é o último calor. Ó, vizê-lo é, e se ouve-me, e no ar só, né, ó, vem o amor. Ó, vizê-lo é, e se ouve-me, e no ar só, né, ó, vem o amor. Ó, vizê-lo é, e se ouve-me, e no ar só, né, ó, vem o amor. Ó, vizê-lo é, e se ouve-me, e no ar só, né, ó, vem o amor. Ó, vizê-lo é, e se ouve-me, e no ar só, né, ó, vem o amor. Ó, vizê-lo é, e se ouve-me, e no ar só, né, ó, vem o amor. Amém. Amém. Amém.